Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda e ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador cliquem em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! No Tag Game de volta, então eu vou ensinar vocês aí a baixar a demo do FIFA 17 no Playstation 4 e no Playstation 3. Lembrando que a PSN está fora do ar agora aí no mundo todo, então eu vou ensinar um jeito mais simples. Vocês vão no site da PSN da Nova Zelândia, vocês vão ter que ter a conta da Nova Zelândia, da PSN. Vou deixar um endereço aqui caso vocês não tenham uma conta pra vocês criarem, vou deixar um endereço no CEP aí da Nova Zelândia na descrição pra vocês criarem uma conta. Depois de criar a conta da Nova Zelândia, vocês vão no site da PSN aí, Store PSN da Nova Zelândia, que vai estar na descrição também. E nesse link aí vai ter a opção de download para o Playstation 4. Vocês clicam nele, download para o Playstation 4 e ele vai estar indo aí para o seu console. Vocês vão ter que ter conectado aí a sua conta no seu console e estar logado com a sua conta no site da PSN. E aí vocês vão ali em Download, em Free Demo ou Download para PS4 e depois Download to your PS4. E depois já vai começar automaticamente. Espero ter ajudado vocês aí. Logo, logo vai ter a live aí lá no meu canal secundário, que vai estar na descrição também, o meu Tag Vlog fazendo a live aí, a live de FIFA 17. Então espero vocês lá, forte abraço a todos e falou!